Eeeh, caiu! Pronto! Corre, socorre o guerreiro aí, vá! Isso! Levanta o guerreiro! Bota pra bater aí! Vá! Bora cuidar da irrigação, gente! Pronto! Fica isso aí! Pronto! 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 Ponto! Pronto! 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 Não gosta do moiadeiro, né, Theo? Tá tendo bem Tá molhando bem, ó É a segunda passada dele aqui Pronto Vai cair, vai cair Vai cair o guerreiro Corre